Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje estou aqui com esse notebook da Dell. É um Dell Inspiron, porém eu não sei qual que é o modelo do Inspiron. Depois a gente olha aí, beleza? Vamos lá para o defeito dele, o problema dele. Ele liga, depois que ele liga ele dá essa tela aqui e nessa tela ele fica. Ele não dá boot, ele não faz nada. Se eu tentar entrar na BIOS dele, vou apertar a Delete aqui. A BIOS geralmente aperta F2, estou tentando pelo Delete, não deu. Não sei se vocês notaram, apareceu a opção de F12 ali, para eu poder verificar o boot. Me dá a opção de F12. Agora nem deu a opção de F12. Ele está meio malucão mesmo. Deixa eu ver se agora vai dar. Deu a opção de F12. Estou pressionando o botão F12. Porém nada acontece. Nessa tela aqui ele vai ficar para sempre. Ele não segue, não dá sequência. Ele não faz nada. A gente vai ter que investigar para saber o que está acontecendo. O provável motivo aqui desse problema é a própria BIOS que pode estar corrompida. Ou parcialmente corrompida. Porque está ligando, está dando imagem. Então eu acredito que tem algum problema com a BIOS. Ó, dando continuidade, já foi feita a desmontagem do notebook. Aqui eu não precisei de fazer a desmontagem completa, tá? Somente parcial. Porque a BIOS já está aqui, ó. Ok? Como a BIOS já está aqui, é desnecessário eu continuar desmontando, tá? Então aqui mesmo já tem acesso a BIOS. Eu vou retirá-la agora aqui para levar para a gravadora e a gente regravar a BIOS. Tá? Vamos ver como é que vai ser isso aí. Olha só o que está acontecendo, pessoal. Coloquei o EPRON, né? Da BIOS dele na minha gravadora. Ele não conseguiu visualizar o meu programa. Ele não conseguiu visualizar esse EPRON. Como eu tenho mais de uma gravadora, eu testei em uma outra gravadora. Aquela ali com a garrinha jacaré, ó. Também não deu, tá? Então eu peguei uma BIOS minha, tá? Uma BIOS que eu tenho aqui. E estou gravando agora, estou gravando nessa BIOS aqui, tá? Essa BIOS é minha, tá? Então vamos ver. Provavelmente essa BIOS aqui deve estar com defeito, tá? Por isso que estava dando o problema. Eu acredito, né? Vamos ver. Eu vou regravar então a BIOS aqui. Agora, no outro, na outra EPRON, tá? E essa EPRON dele aqui eu vou deixar quietinha aqui, ok? Assim que finalizar a gravação, a gente faz o teste. Bom, está aí. Terminei agora de fazer a montagem do notebook, tá? A outra EPRON, a EPRON que estava nesse notebook, ela está aqui. Tá? Realmente confirmo para vocês que ela estava danificada, ok? E aí eu soldei a outra EPRON. Então ele está usando agora uma outra EPRON. Aí. E vamos fazer o teste, né? Que é o mais importante. Então eu vou pressionar o botão. Ele ligou. Normalmente. Vou pressionar o F12, ó. Aqui ele está dando que não encontrou um sistema, tá? Não encontrou o sistema. Por quê? Porque realmente não tem sistema instalado nesse notebook, tá? O SSD que está nele não foi ainda formatado. Então eu coloquei um pendrive aqui agora, ó. Do Windows 10. Vou pressionar o botão. Vou pressionar o F12, ó. F12. Vocês lembram que ele nem passava, né? Ficava naquela tela. Já passou. Vou selecionar ali USB. Ok? Ele já apareceu ali para mim, ó. A opção de formatar com 64 ou 32 bits. Vou pressionar o 64. Vamos só até chegar lá na telinha de instalação. Porque, na verdade, aqui o serviço eu não tenho que fazer essa formatação, tá? Só quero mostrar para vocês que está tudo funcionando. Está tudo perfeito. Que realmente deu certo. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto